Olha o sorteio supremo da Tech2 e você pode ser um dos três ganhadores que a gente vai tirar se você fizer o que eu te falar agora, ó! Clica no link da descrição que você já vai pra foto oficial, aí você curte a foto, marca dois amigos reais, não vale perfil fake nem famoso. Depois você clica no perfil arroba sorteios Tech2 lá do regulamento, clica no seguindo e segue todos os perfis que a sorteios Tech2 segue. E aí já foi! Resultados dia 22 de julho. O primeiro sorteado leva um celular Redmi Note 9 Pro. O segundo leva um The Last of Us 2 pra PS4. E o terceiro uma Mi Band 4. Participa e boa sorte, não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2. Meus pimpolhos, quanto antes vocês souberem do que eu vou passar pra vocês aqui hoje, melhor pra vocês se planejarem e decidirem o que vocês vão fazer. Então assistam esse vídeo até o final porque tem bastante informação importante pra você refletir aí e traçar um plano quanto ao que tange a próxima geração e a atual. Porque parece que a Microsoft está descontinuando alguns consoles aí. E já que essa semana tem a grande apresentação deles sobre a nova geração deles que é o Series X, não tinha melhor momento pra eles darem essa notícia pra gente, pra gente começar a se planejar, não é verdade? Que maluco cara, arrebenta esse like. Se inscreve se não é inscrito. Eu sou Lucas Almeida, dublador e apaixonado por games. E você está na novela console de estimação, dessa vez do lado do Xbox. Vamos nessa! É o seguinte meus pimpolinhos, agora no dia 23 de julho vai rolar a grande apresentação de mais de uma hora mostrando jogos de Xbox Series X a partir da uma hora da tarde horário de Brasília, beleza? Só que uma hora antes, o Geoff Kingley, aquele cara que pegou nas mãos o controle do Playstation 5, também vai fazer uma transmissão especial para a Xbox com uma hora adicional de estreias mundiais de jogos e também revelação da campanha do Halo Infinite. Então apesar do evento principal da Xbox começar uma da tarde e o do Geoff vai começar ao meio dia horário de Brasília e vamos fazer a transmissão de tudo aqui com tradução simultânea pra vocês, ok? Ok, por que eu estou falando disso agora? Primeiro, pra você se planejar e segundo, porque essa vai ser aparentemente a primeira apresentação deles focada na nova geração, visto que a apresentação deles anterior, né? Foi focada em títulos cross-geração com Smart Delivery, lembram disso? Pois é. E aí olha só que interessante, porque eles mostraram que jogos vão sair tanto pra geração atual quanto para a próxima, mas... Aí que entra o pulo do gato, meu pimpor, é por isso que eu falei pra você ir assistindo tudo. Microsoft já anunciou oficialmente que eles vão parar de fabricar o Xbox One X e o Xbox One S edição digital. Na nota eles disseram o seguinte, Conforme estamos entrando no futuro com o Xbox Series X, nós estamos dando um passo natural de parar a produção do Xbox One X e o Xbox One S ao Digital Edition. Entretanto, o Xbox One S, que é a versão pequenininha e mais fraquinha da geração atual, vai continuar sendo manufaturado e vendido globalmente. O que que isso quer dizer? Bom, pimpolhos, quando o Xbox One X foi anunciado lá no Project Scorpio, alguns anos atrás, ele havia sido estatado como o console mais poderoso do mundo, não é verdade? Por que que eles parariam de fabricar o console mais poderoso do mundo da geração atual agora? É só você linkar com a informação do Smart Delivery, que os jogos vão sair tanto pra essa geração quanto para a próxima. Você tá entendendo onde é que a gente tá chegando com essa ligação de pontos aí? Lembra que existem rumores? E aí, até esse momento, são apenas rumores de que também vai sair uma versão mais fraca da próxima geração de Xboxes? Que seria o projeto Lockhart aí, ou Series S, como a galera tá chamando. Até a gravação desse vídeo é apenas um rumor. Porém, se isso for verdade e se for revelado alguma coisa no evento dessa semana ou nos próximos, Essa seria uma versão mais barata da próxima geração de consoles, descartando a necessidade de uma versão poderosa da geração atual. O que eles estão fazendo é aumentando o gap, a distância entre uma geração e outra por fazer isso. Então a geração atual vai ficar só com os consoles Xbox One S, que são mais fracos que o One X, né? Enquanto a próxima geração vai ter Series X e o tal do Lockhart, provavelmente, talvez, a longo prazo, Sutilmente te induzindo a adquirir um console da próxima geração, se você quiser aproveitar o máximo desempenho de todos os jogos, Estando eles no Smart Delivery ou não. E a pendenga pode ou não pode ser até essa, dependendo do seu ponto de vista e do que você vai querer fazer com essas informações. Por exemplo, se você tem um Xbox One X agora e vai querer comprar um console da nova geração, vai querer passar pra frente, Aí beleza, você vai ter o Series X e você não vai precisar mais do One X, você vai poder vendê-lo. Entretanto, se você não pensa em mudar pra nova geração agora, você tá com um One X, dá algum pau, dá algum problema nele, Ele para de funcionar ou simplesmente você quer adquirir um desses agora, quando lançar a próxima geração, Não vai rolar, ou você vai ter que pegar a versão mais fraca da geração atual, Ou você vai ser induzido a já pegar um da próxima geração pra poder aproveitar a longo prazo muito mais o seu console. Então tirar essa opção do melhor desempenho de geração atual deles é estratégico, Porque eles vão empurrando lentamente, goela abaixo, a nova geração de Xbox pra fazer essa transição aí de forma gradual. Se isso é bom ou se isso é ruim, depende de cada um. Mas a verdade é que eles estão mostrando que os jogos vão estar presentes tanto nessa geração quanto na próxima, Falando que não tem problema se você demorar pra você passar pra próxima geração, Ao passo que eles estão te induzindo sim a passar pra próxima geração, Tirando uma opção boa de console da geração atual. Duas opções, aliás, né, porque tem a versão digital também. Então eu queria perguntar pra vocês, Pimpolinho, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que a saída do Xbox One X vai ter muito impacto na sua vida? Esse é o iOS Digital Edition? E se eles forem descontinuados, os proprietários dessas edições de Xbox, com o passar do tempo, Elas vão ficar raras? Será que não vai aumentar o preço depois, velho? Vai inflar isso aí por ser raro mais pra frente? Ficam aí algumas reflexões, não é verdade? Mas tendo essas informações em mãos, agora você pode se planejar se você curte Xbox, Se você estava pensando em pegar um dessa geração, se você vai pegar um da próxima geração, O que é que você vai fazer aí com a escassez de disponibilidade do Xbox One X, Visto que ele vai ser descontinuado. Então me diz aí quais são os seus planos e o que você achou da Microsoft ter feito isso? E obviamente, se você curte, também fica ligado essa semana pra gente acompanhar junto as conferências, No dia 23 de julho, ao vivo aqui, a partir do meio dia horário de Brasília, Pra gente ver tudo que eles têm a oferecer pra gente, E lógico, obviamente, depois a gente faz um resumo honesto disso tudo, Porque a gente sempre se diverte com todas as empresas de games, E essa semana é a vez da Xbox, não é verdade? Então arrebenta esse like aí, meu amigo, se inscreve se não é inscrito, E depois clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela pra você ver mais conteúdo bacana, Vai que você perdeu alguma coisa bem legal, como por exemplo a paródia de Far Cry 6 que a gente fez, E o YouTube bugou, se você for lá assistir e comentar que você veio desse vídeo, você é humilde, hein? Muito obrigado por tudo, aqui foi Lucas Almeida, Eu vou ficando por aqui, você viu a novela com história de estimação do Dublando Coisas, falou! E se ficou até o final do vídeo, comenta aí, agora dá pra comprar o 360!